Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais uma edição do Tá Na Indústria. A FIENG sediou o Roadshow do Brasil Mais Produtivo, programa do governo federal que tem o Senai como um dos parceiros. O objetivo da iniciativa é elevar a produtividade e promover a transformação digital das micro, pequenas e médias empresas industriais, além de apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias no país. O programa prevê acesso gratuito ou subsidiado a estratégias de gestão, consultorias, aperfeiçoamento profissional e outros serviços. E o desempenho da indústria de Minas Gerais influenciou positivamente a economia do Estado, que teve um crescimento de 2,9% no primeiro trimestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado. A alta do setor produtivo foi de 3,9%, com destaque para os segmentos de energia e saneamento, extrativo e da construção. Os dados são da Fundação João Pinheiro, que constatou também que a participação de Minas Gerais no PIB brasileiro foi de 9,4%. Todos os segmentos da indústria registraram avanço. Minas Gerais deve continuar crescendo em 2024, porém em um ritmo mais lento. Isso se deve principalmente à alta da taxa de juros, que se mantém em um patamar extremamente restritivo, porém o mercado de trabalho mais aquecido, aliado às transferências de renda, deve continuar estimulando a economia. Estratégica para a FIENG e também para a indústria, a reforma tributária é o assunto do novo episódio do Em Conversa. E quem explica e detalha os principais pontos da proposta é a gerente de assuntos tributários da Federação, Riteliza Reis. Desde a promulgação do texto pelo Congresso Nacional, em dezembro de 2023, a entidade vem atuando em diversas frentes na defesa do setor produtivo. E você quer conferir a entrevista e entender mais detalhes sobre esse assunto? Então clique no link aqui embaixo, disponível na descrição do vídeo. E se você gostou desta edição do Tá Na Indústria, deixe o seu comentário aqui embaixo. Também não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Um abraço e até a próxima edição! Tchau!